Distribuição Sony Pictures Por que há maldade no mundo? Deixe-me começar do início. Quando eu era inocente nos caminhos de Deus e dos homens. Era o verão dos meus sete anos. O verão quando última veio até nós. Abençoe-me, Última, A Curandeira Novo México, 1944 Papai! Mamãe, mamãe, mamãe! Mamãe, eles estão chegando! Débora, Tereza? Eles chegaram. Última é mesmo uma bruxa? Não, e vai chamá-la de A Anciã. Venha. Eu tô com medo. Olha esses modos. Estamos honrados por ela vir morar com a gente. Que Deus lhe dê um bom dia, Anciã. Ah, Maria Luna. Que Deus dê um bom dia a você e sua família. Venha, venha. Bom dia, Anciã. Bom dia. Olha, mas que filhas lindas você criou. Antônio. Antônio. Que Deus lhe dê um bom dia, Última. Antônio, Anciã. Tudo bem. Essa foi a última criança que tirei do seu ventre. Eu sabia que havia algo entre nós. Eu vim passar os últimos dias da minha vida aqui, Antônio. Nunca irá morrer. Eu vou cuidar da senhora. Vamos entrar, Anciã. Vamos. Nossa casa é sua casa. Está muito quente para ficar jogando conversa fora aqui. Vamos entrar. Ela é uma bruxa. Às vezes elas viram corujas à noite. A mamãe disse que ela não é bruxa. É uma curandeira. Ela não vai te machucar. Por que ela tem que morar com a gente? A mamãe disse que ela não tem família. É amiga dela. Calma, já vou. Já vou. É meu irmão. Ele matou meu irmão. O quê? Lupito. O Lupito atirou nele. O Lupito? Não, não. Eu não acredito nisso. Vá pegar o seu rifle. Os outros já estão na ponte. Na ponte? É, ele foi pro rio. O que foi, Antônio? Shhh. Meu irmão tava na garagem dos ônibus tomando um café. Quando o miserável chegou e atirou na nuca dele. Ah, meu Deus. Tenha cuidado, Gabriel. Pode deixar. Me desculpe. Maria, tranca a porta. Esse Lupito. A guerra deixou ele maluco. Ai, meu Deus. Meu Deus. Antônio, aonde tá indo? Eu vou contar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu, o bom nosso de cada dia vai nos rocha. Perdoai as nossas surpreensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem afetido. E não nos deixe assim. Ele pode estar do outro lado, na margem do rio. É difícil enxergar daqui. Ele pode estar escondido naquele mato alto por ali. Vamos. Será que tem uma clareira ali? Tem sim. Tem uma subindo o rio. Ouviram isso? Ele está ali! 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 Guardem esses rífles! Não, ele está ali. Ele é um animal. A gente tem que atirar nele. Não. Vamos falar com ele primeiro. Marés tem razão! Marés tem razão! Por Deus, homens! Vamos agir como homens! Aquele é o Lupito. Vocês conhecem, Lupito? Sabe que a guerra o fez adoecer? Volta pra bebedeira, Narciso. Deixa isso com a gente. Aquele animal atirou no meu irmão pelas costas. Tirou a vida dele. Ele vai ser morto. Espere! Eu vou falar com ele. Lupito! Sou eu, Narciso! Escute, meu amigo. Uma coisa muito ruim aconteceu esta noite. Deixa eu descer e falar com você. Deixe-me ajudá-lo. Lembra antes de você ir pra guerra, quando foi pela primeira vez ao Bola 8 para apostar um pouco? Lembra que eu te ensinei como o Juan Botas marcava os ases com um pouco de suco de tabaco? E você bateu nele? Aqueles foram bons tempos, Lupito. Bons tempos, aqueles, não é? Não é? Está aí sua resposta. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Vamos lá. Vai, vai, anda logo. Vamos, primo, anda, vem rápido. Olha a bruxa. Olha. Olá. Olá. Eu sinto muito. Eu também, Gabriel. Eu não acredito em você. Fogado. Legal. É aquele menino de novo. Ô, menino. Vem cá. O que foi? Tá com medo? Vem cá. Nossa, você viu isso? Me derrubou. Me chamam de cavalo. Aperto de mão. Não, obrigado. Garoto esperto. Cala a boca. Olha, moleque, não pense que vai fazer isso de novo, entendeu? Vicente, me espera. A missa começou. Olha. Olha. Estamos com muita sorte hoje. Olha. Cortorobo. É bom pra garganta, pulmões, febre, infecções. Não, 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 não. Fale com ela. Ela está viva. Como todas as coisas. Como as árvores, as pedras, o rio. Tem que conversar com ela antes de tirá-la da casa dela. Olha. Repita. A você que mora à beira do rio. A você que mora à beira do rio. Nós a extraímos para fazer um bom remédio. Nós a extraímos para fazer um bom remédio. Há uma beleza nas horas do dia, nas horas da noite. E há paz no rio e nas colinas. Última me ensinou a ouvir os mistérios da Terra Viva e a me sentir completo no cumprimento dessas horas. O que é isso? É o espírito do rio. E ele fala? Sim. Escute. É o espírito do rio. Criança, você quer saber de tudo. Antônio. Que Deus lhe dê um bom dia, tio. Pedro. Como vai? Bem, minha irmã. Que bom te ver. Eu também. A anciã, você sabe, veio morar com a gente. Bom dia. Meu pai manda bênçãos para a senhora. Obrigada. Um cafezinho? Sim, por favor. E o papai? Está bem. Mandou lembranças. E nossos irmãos? O Lucas está... Está muito mal. Nem o melhor médico de Santa Fé pode ajudá-lo. Algumas vacas fugiram do pasto, então... O Lucas cruzou o rio para procurar por elas. Ele foi em direção a um algodoeiro. Um lugar maligno. Ele foi avisado para não ir para lá, mas... O Lucas nunca escuta. Sonho de sangue, destino da morte. Sonho de sangue, destino da morte. Ele encontrou as três filhas de Tenório e Trementina. Sonho de sangue, destino da morte. Sonho de sangue, destino da morte. Sonho de sangue, destino da morte. Ele as viu colocando o sangue de um galo sem cabeça em um caldeirão. Sonho de sangue, destino da morte. Sonho de sangue... Em uma semana, ele adoeceu. E agora, várias semanas depois... Ele está de cama... E indo aos poucos. Está morrendo. Você procurou um padre. O padre veio e abençoou a casa. Conhece o padre de El Puerto. Ele lava as mãos sobre isso. Olha, Pedro Luna... Você parece uma pedra velha... Daquelas que senta, fala e perde um tempo precioso. A senhora vai. Sim. Eu vou, sim. Mas você tem que entender... Que quando alguém mexe com o destino de um homem... Uma cadeia de eventos é acionada e ninguém pode controlá-la. Você aceita essa responsabilidade? Sim. Em nome dos meus irmãos. Ótimo. Antônio terá que ir comigo. O quê? Mas por quê? Deve ser assim se quer seu irmão curado. Vai fazer bem ao Antônio ver o tio dele. Ele não vai visitá-lo. Antônio... Antônio, você quer ajudar o seu tio? Quero. E se alguém disser que você anda com uma curandeira, vai sentir vergonha? Não, Última. Sentirei orgulho. Ótimo. Então vamos. Já perdemos um tempo precioso. É um bom sinal. Eles chamam esse vale de O Porto da Lua, porque é o portal por onde a Lua passa de sua jornada do leste para o oeste. Já, já é o tio show. Oi, vovô. Olá, amigo. Última. Meu filho está morrendo. Vovô, eu tenho a cura para o seu filho. Como nos velhos tempos. Eu lhe pago em prata se salvar a vida do meu filho. Quarenta dólares para enganar a morte. Já faz muitos anos que uma curandeira não vem pra cá. Algumas mulheres já estão chorando a morte de seu filho. São vizinhas. Livre-se delas. Antônio, venha. Vamos entrar. Tenório ainda está naquele buraco que lhe chama de bar? Espere. Vou pedir para que Pedro e Juan a acompanhem. Eu não preciso deles para lidar com Tenório. Mas e o meu neto? Antônio, vem comigo. Vamos, querido. Vamos. 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 Está com medo, Antônio? Não. Me mostre o que tem. Tenório Trementina? Está com medo de encarar uma senhora? O que você quer, bruxa? Tenório, você é mais feio do que uma visão do inferno. Olha lá, bruxa. Eu sou uma curandeira. As suas filhas é que são bruxas. É mentira, velha. Tenório, eu sei sobre a maldição. E eu sei quando e onde ela foi feita. E você é um bobo, se não pedir que eles façam. Bruxa, você envergonha minhas filhas e o meu nome na frente desses homens. Eu acho que você vai morrer. Não me ameace, Tenório. Você conhece bem o poder dos meus remédios. Eu tentei lhe trazer razão. Não ouse ferir minhas filhas, bruxa. Elas escolheram mexer com o destino. Que a arquem com as consequências. Fiquei preocupado. Ah, curandeira. Está tudo pronto? É, está tudo pronto então, né? Não, não. 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 A casa é da senhora. Sim, obrigada. Última, por aqui. Boa sorte, garoto. Lucas. Ele está assim já faz duas semanas. Desenganado. A vida nunca desengana. Vá, pode ir. Desenganado. Antônio. Antônio, acenda o fogo. Vai ser difícil. Eles o fizeram esperar muito tempo. Por que esperaram? O padre não permitiria que seu avô fosse me buscar. Ele tem medo do Tenório. Beba. Beba, Lucas. Beba. Um pouquinho. Eu acredito que usaram o cabelo dele recém cortado para o trabalho. A maldição é muito forte e a força dele se foi. Ele vai morrer? Ele vai morrer? Roubaram a alma dele. Nós temos que buscá-la. Naquele bar. Não teve medo do Tenório? Não, meu filho. O bem é sempre mais forte que o mal. Sempre se lembre disso, Antônio. Um pouquinho do bem pode enfrentar todos os poderes do mal do mundo. Espere, espere. As meninas do Trementina terão cortes e hematomas pela manhã. Não, não tem como você ficaria. Não, não tem como você ficaria. Ujima, Ujima! 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 Ujima, Ujima, Ujima! Ujima, Ujima! Tem muito trabalho por lá. Ujima, 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 Ujima! Ujima, 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 Ujima! Ujima, 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 Ujima! Ujima, 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 Ujima O garoto vitamina. Quem? Bom dia! Sua sala é daquele lado. Bom dia, como se chama? Antônio Mares. Minha mãe pediu pra mandar lembranças. Hum, Antônio Mares. Quer aprender a escrever? Quero. Ótimo, venha. Vamos colocá-lo perto da Melissa. Melissa, esse é o Antônio. Acorda. Senhorita Maestas, bem-vindos ao primeiro ano. Atenção, classe. Hora do almoço. Vocês obedecerão a Marisol até eu voltar. Atenção, classe. 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 Amém. Esse é o cardo mariano, é bom para limpar o fígado. Nós temos alguns em casa. Ah, olha aqui. Esse é o marrúbio para quando tiver resfriado. Pode fazer bala com ele. Antônio? Olha quem está ali. Entre o Leon e o Jimmy. Como você cresceu. Olha, olha. É cheio, hein? Grande. É cheio. Vem, olha só. Vem, olha só. Mãe. Pai. Oi. Oi, mãe. Débora. Tereza. 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 E o que vocês acharam da Califórnia? Ficamos lá só alguns meses, pai. Conta pra gente da guerra. Foi tudo bem. Uma ova que foi. E o Jimmy? Que coisa feia. Na frente da anciã. E vocês viram os vinhedos? Ah, meu Deus. Foi tão difícil sem vocês. Tá tudo bem agora. Nossa. Olha, eu daria tudo pra nos mudarmos pra Califórnia já. Gabriel. Eles acabaram de voltar. Meu amor, eu não quis dizer hoje à noite. Meus filhos. Você apertou aqueles botões da... É... Caixa registradora? Isso. Isso virá depois. Agora eu trabalho mais nos fundos. Já tá mais rápido? Uhum. Acha que me vence? Uhum. Até do outro lado. Bom dia! É ele, o garoto vitamina! Corre! Vamos lá! Mas quem é esse aí? É o garoto vitamina. Ninguém consegue vencê-lo. Um dia vai vencê-lo, Tony. Um dia. Te vejo depois do trabalho. Afinal, o que é pecado? É não fazer a vontade de Deus. É pecado fazer isso? É. Por quê? É um gesto feio. Mas não acontece nada quando eu faço isso. Você será castigado. Quando? Quando morrer. E se eu me confessar? Aí... Seus pecados são perdoados. Sua alma é lavada e está a salvo. Quer dizer que eu posso pecar? Mostrar o dedo, falar palavrões, roubar... Fazer um milhão de coisas ruins e quando estiver morrendo... É só me confessar e eu vou pro céu? É. Se tiver arrependido. Ei, Tony. Perdei uma briga. Esse ataque foi muito bom, cavalo. Agora me deixe sair. Vocês viram a briga? Foi engraçado quando o Willy fez xixi nos sapatos do Rocky. Ah, é. Ei, por que o Willy e aqueles garotos da fazenda não vão ao catecismo? Por que perderiam o ônibus, bobão? Os protestantes também não têm que ir. Eles vão pro inferno. Não vão, não. Você também vai, Florence. Por que não acredita em Deus? Se não acredita em Deus, não tem inferno pra ir. Ei, vamos provocar as meninas! Por que não acredita em Deus? Eu não sei. Minha mãe morreu quando eu tinha três anos. Meu pai bebe até desmaiar. E minhas irmãs são garotas da vida na Rosie. O chafão não é muito bom pra mim. Quer dizer Deus? Então por que vai pro catecismo? Eu quero estar com vocês. Sabe? Não ficar de fora. A gente vai se atrasar. Eu não esperava que você se atrasasse. Eu o desculpo dessa vez. Mas cuidado com as companhias. O diabo tem muitas formas de corromper. Acha que esse tipo de desrespeito será tolerado? Acha que é uma brincadeira? Vamos rezar. Pai nosso que estás no céu, santificado. Quem fez vocês? Deus nos fez! E onde está Deus? Deus está por toda parte. Na casa da Rosie. Quantas pessoas existem em Deus? Cavalo. Três! O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ficam bem apertadinhos. Se morrer, tendo cometido um pecado mortal... Pra onde vai? Pro inferno! E há como fugir do inferno? Não! Não! Você queima no inferno. Para todo sempre. Pela eternidade. Quanto dura a eternidade? Não tem fim. 20 anos. Já chega! Os brotos escuros da primavera estavam nos galhos e eu entendi porque chamavam a seiva furiosa que trazia a vida de sangue ruim. Ele corria entre meus irmãos. Havia rumores na cidade que eles gastavam o dinheiro do serviço nos bares, milhares e até na Rosie. A viens de Haha, Tcho! Jovem! 50 dias de mar LEGENHO Eso es un absurdo... ¡Espenso! O que você tá falando? preocupe ver o que o maes거 jáängtá ? Isso não é isso. Calma. Desculpe o que o pai tá falando. O que? Nós não trabalhamos? Do que está falando? Eu estou tentando não ter vocês na linha. Eu tenho trabalho. Que tipo de trabalho o senhor tem pra nós aqui? Eu já tenho tudo arrasado. Vocês vão trabalhar comigo na rodovia? Anda, responde! É isso! Não queremos trabalhar nessa droga de rodovia. Como assim não queremos? Não queremos! Vocês não têm querer! Eu não quero trabalhar nesse lixo de rodovia! Eugene, olha essa boca. Não conteste seu pai. Mas eu não estou contestando meu pai, mãe. Me perdoe, mãe. Mas a senhora tem que entender o nosso lado também. O que vocês querem? Hein? Ficaram longe todo esse tempo. E agora que voltaram, querem sair de novo? E quanto à Califórnia? O que tem à Califórnia? Não queremos ir para a Califórnia. Queremos fazer o nosso próprio caminho do nosso jeito. Ir pra Santa Fé e trabalhar. Estão me abandonando. Não estamos te abandonando, mamãe. Mãe, nós somos homens. E já vimos o mundo. É, os homens-marês. O sangue-marês. Os distancia de seus lares. E de seus pais, Gabriel. Vocês ainda têm o Tony. Graças ao bom Deus. Você não vai com eles? Eu tenho um emprego aqui. Eu consigo me dar tão bem aqui quanto eles. Em Santa Fé ou Albuquerque. Vai sentir falta? Clara. Eu também. Mas, você vai virar fazendeiro? Como a mamãe quer? Não. E você vai virar padre? Obrigada. Tudo bem, pessoal. Classe dispensada. Tenham um ótimo verão. Só um minuto, Antônio, por favor. Tchau, senhorita maestras. Tchau. E muito obrigada. Adeus, meninos. Tchau. Obrigada. Antônio, você é mais velho que as outras crianças e o seu progresso tem sido muito bom. Então, em vez de passá-lo para a segunda série, vamos passá-lo para a terceira. Graças. Ah, quer dizer obrigado, professora. Tenha um bom verão, Antônio. Boa sorte. Até o ano que vem, senhorita maestras. Sim, até lá. Oi, Tony. Passou? Passei. 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 Um deles está derretendo. O quê? O boneco. Não toque. Quem é? Tenório. Tenório. Homem, o que foi? Ele está bêbado. Não, não estou bêbado. Anciã. Tem que se esconder. Nasceu-se o homem. Fala direito. Maria, leva as crianças para outra sala. Por que eu tenho que me esconder? Não ficou sabendo? Sabendo do quê, homem? Ah, meu Deus, não souberam da maldição. Estão longe da cidade. Hoje, a filha de Tenório, a bruxa, morreu e ele culpa o anciã por isso. Ave Maria puríssima. Quem te contou essa história? Jesus Silva veio de El Puerto. Ele disse que Tenório deu uísque para alguns homens e mandou que espalhasse a vingança. Oh, meu Deus. Fiquei. Esperem aqui. Papai! Antônio, Antônio! Tudo bem. Vocês fiquem aqui. Fiquem aqui. Quietas. Gabriel Marece. Quem me chama? Não queremos briga com você. Só queremos a bruxa. Quem está falando? Vamos lá. Você me chama pelo nome. Vocês entram nas minhas terras. Eu quero saber quem está falando. Nosso negócio esta noite não é com você, Marece. Vocês invadiram as minhas terras. Isso é comigo, sim. Nós não queremos briga com você. Nós só queremos a bruxa. Entregue-a para nós. Nós a levaremos e não haverá problema. Quem acusa a ânsia? Eu. Tenório Trementina. A mulher que nunca pecou é bruxa. Eu juro por Deus. E você não passa de um homem que carrega só ódio no coração. Não, 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 não. Espera. 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 Mas não viemos lutar com você. Não há nenhum homem aqui. Nenhum que não tenha respeito por você. Você sabe disso. Mas essa bruxaria, essa feitiçaria, isso é coisa muito séria, homem. As acusações devem ser respondidas. Não é isso? Entregue a bruxa. Não tem bruxa nenhuma aqui. Entregue a bruxa. Entregue a bruxa. Entregue a bruxa. Vão embora. Entregue a bruxa. Saem das minhas terras. Andem. Vão embora. Saem daqui. Não, não, não. Calma, calma. O que estão fazendo? Por que os fazendeiros estão bancando justiceiros quando deveriam estar em casa? Sentados ao lado da lareira, jogando cartas? Eu sei que não são homens que precisam da cobertura da noite para se esconder. Emporcalham seus nomes. Seguindo esse miserável do Tenório. Ele perdeu a filha dele hoje e o puerto poderá dormir melhor. Agora que as maldades delas se foram para o inferno. Eu vou matar o miserável. Eu vou matar o animal. Seu animal. Eu posso ser burro, mas eu não sou bobo. Ele nos chamou de bobos. Já chega dessa conversa. Nós viemos atrás da bruxa. E sumimos a bruxa. Queremos a bruxa. Queremos a bruxa. Conhecem os simples testes para as bruxas. Essas agulhas são bentas? Sim, abençoadas pelo padre. Pegue essas agulhas bentas e crave naquela porta. Não, não, não. Eles não podem tocar na bruxa. Coloque em forma de cruz. Em nome de Deus, vocês sabem que uma bruxa não passa por uma porta marcada com o símbolo de Cristo. É verdade. Faz parte de nossos costumes. Mas todos temos que cumprir nosso julgamento. Eu cumprirei o teste. Eu vou cumprir, eu cumprirei o teste, claro. Eu cumprirei. Eu cumprirei. Mas se ela cruzar, ela nunca mais poderá ser acusada de bruxaria. Nós temos Deus por testemunha. Quem é que veio aqui para me acusar? Eu acuso você de ser uma bruxa. Olha! Eu vou no chão! Ah! Cuidado! Ah! 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 Está aprovado! Está aprovado! Essa ave maligna me cegou! Eu amaldiçoo o bruxa! Anciã, vamos entrar. Ela é uma bruxa! Narciso, eu juro, vai me pagar por isso! Eu vou matar você! E eu vou matar você! Eu não acredito que... Nossa! Que noite, hein? Vamos, meu amigo. Eu preciso de uma bebida. Tchau, mamãe. Tchau. Manda um abraço para o vovô e diga para o Mateu que ele ainda é péssimo lançador. E, Antônio, comporte-se. Tá bom. Você acredita que Deus vai queimar todos os pecadores por toda a eternidade quando eles morrerem? Sim. Você acha que se Deus fosse uma mulher, aí ele perdoaria? Como a Virgem Maria. Ela perdoou os que mataram o filho dela. Eu não sei, Antônio. Por que não veio nos avisar ontem à noite? Bom... Seu avô não deixou a gente se meter naquela briga ontem. Mas última curou o tio Lucas. Ele não é agradecido por isso? É claro que é. Você não entende. O quê? El Puerto é um povoado pequeno. Moramos lá há muito tempo. Nós nunca julgamos ninguém ali. Mas você deixou o Tenório julgar última. O final do verão era a época da colheita. A família da minha mãe sempre foi de fazendeiros que tiravam sua única verdade da terra. Está ótimo. Está muito duro, mas está fresco. As pimentas, milho e frutas que nos alimentariam no inverno, eles viam como bênçãos secretas do solo abaixo de nossos pés. A colheita do meu avô era a minha época do ano favorita. Esse homem não muda. Está bom, pai. Eu já vou para a cama. Eu já vou dormir. Boa noite, pai. Boa noite. Durma bem, meus filhos. Descanse. Boa noite, papai. Boa noite. O Porfírio Baca me falou sobre o Tenório. Ele voltou do hospital hoje. Disse que ele perdeu o olho. Ele disse que as filhas que sobraram passaram o dia fazendo um caixão. Não, não, não. Elas estavam colhendo galhos de algodoeiro e trançando para fazer um caixão. Meu Deus, isso prova que ela era uma bruxa. Porque uma bruxa não é enterrada num caixão comum. Elas queimam o enxofre em vez de incenso sagrado. Então elas decapitam o galo e salpicam o sangue sobre o corpo. Assim o próprio diabo pode vir à noite. Então ele... Mateu, não diga isso. As crianças estão aqui ouvindo você. Me perdoa, querida. Me desculpa. Eu te amo. Me desculpa, viu? Está tudo bem. Desculpa. É verdade, pessoal. Escreve o que eu digo. Amanhã, quando elas levarem a bruxa para a igreja, ela vai estar num caixão feito de galhos de algodoeiro. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Vamos lá. 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 Fala, Tony. Ela é uma bruxa, não é? Eu soube que vão queimá-la. Ela não é uma bruxa. Tá me chamando de mentiroso? Estou. Vai, Antônio! Pega ele! Vai, pega ele! Vai, vamos lá. Vamos. A gente vai lá. Vamos. Vamos. O vento varria todo o campo E prendia a terra em um cordão de gelo Nosso rio não mais cantava as canções do verão As tempestades de primavera libertavam a terra Mas o mal ainda estava no ar Calma, calma, vamos conversar Calma, calma Eu te mato Por favor, fiquem calmos Acalmem-se, solte ele, solte ele Já chega, já chega Solta, vem aqui Eu vou matar esse miserável cachorro Você não tem coragem Eu vou te mostrar a coragem Já chega a vocês Se você fizer algum mal, anciã Eu vou arrancar o seu coração Eu vou dar um jeito de pegar aquela bruxa Se me atrapalhar, eu mato você Miserável cachorro Deixa ele Deixa ele, vamos Não é nada São só palavras Entre Entre antes que pegue o resfriado e morra Vamos, eu te pago uma bebida Não Não Vamos Eu tenho que ir avisar a anciã Narciso Você não pode ir até os marês nessa chuva Abram essa porta Abram essa porta Narciso, o que aconteceu? Deixa eu entrar Tá bêbado Eu só permito que cavaleiros visitem minhas meninas Eu não vim aqui por prazer, Rose Eu vim para ver o marês Qual o marês? Não brinque comigo, Rose E chame o marês Quem? Quem tá aí? Ah, Narciso Entra, entra Não, não, não Temos um problema Tem que ir pra sua casa e avisar os seus pais Do que? Tenório Ele está fazendo ameaças contra a anciã É só isso? O que aconteceu? Só isso? Ele ameaçou Cadê o Tenório? Ele saiu de caminhonete Acabamos de brigar lá no bar No bar, é claro Você andou bebendo e brigando E agora quer fazer uma grande história disso Meu Deus Pelo amor de sua mãe Por favor, venha E pra onde? Você tem que sair Tá me causando problema Idiota Essas vadias viraram sua cabeça Foi longo Essas vadias idiotas Essas vadias viraram sua cabeça Ah, que sua alma seja amaldiçoada e você vai pro inferno. Seu filhote de bruxa! Filho! Eu vou chamar meu pai! Não! Estou morrendo. Preciso me confessar. Eu não sou padre. Mas seu coração é puro. Me confesse. Me confesse. Vamos. Eu fui filho durante toda... Meu pai foi até o delegado. Mas ele só tinha a palavra de um garotinho como testemunha contra um homem abastado e de família tradicional. Eu me perguntei como Deus pode levar um homem como aquele, como pode deixá-lo cair no chão tão silenciosamente como a chuva. Eu me perguntei... E em pouco tempo, ninguém se lembrava de nada de bom sobre Narciso. Logo depois, Andrew saiu de seu emprego na mercearia. Ele desistiu dos planos de terminar o colégio para se unir a Leon e Eugene em Albuquerque. Que Deus te abençoe. Obrigado, mãe. Ninguém sabia que ele havia abandonado Narciso. Ninguém sabia que ele não poderia enfrentar a vergonha. Pois é, eles abandonaram o pai deles. Os meninos me deixaram. A culpa é minha. Só a minha. Eu deveria saber que o sangue dos mares neles nos tornaria inquietos. O mesmo sangue que me fez perambular quando eu era jovem. Papai. Oi. Tony, filhote. Está na hora de jantar, não é? Nós somos todos errantes. A deriva no mar. Está no nome. Marês. Quem sabe o sangue dos Luna vença no final. É mais calmo. Como a lua. Vá para dentro. Eu acredito no Espírito Santo, na comunhão dos santos, no perdão dos pecados, na ressurreição do Espírito Santo. E na vida eterna. Amém. Estou muito orgulhosa de você, Antônio. Imagine. Quando fizeste a primeira comunhão, todos os seus pecados serão perdoados. E você será uno com Deus. É mesmo? Eu serei uno com Deus? Sim. Ele me perguntou quantas pessoas têm em um Deus. E o que você disse? Três. Três. Quatro. Eu não sei. O que você disse, Tony? Tive que recitar o Credo dos Apóstolos e dizer o que significa. Nossa! Mentira. O Tony consegue se ele quiser. O Tony vai ser um padre. Eu tive uma ideia. Por que não praticamos nossas confissões e o Tony faz o padre? Não, não. Tony é o padre. É, Tony é o padre. 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 Faça direito. É, faça pra valer. Eu primeiro. Me perdoe, padre. Me perdoe, padre. Pois eu pequei. É. Quais são seus pecados? Conte o pior deles. Eu já sei. Eu já sei qual é. Um dia, quando a professora me deixou ir ao banheiro, eu fiz um buraco na parede. E pude ver o banheiro das meninas. Você é sujo. Dê uma penitência a ele. Certo. Como penitência, reze o rosário à virgem. Agora o Florence. Não, ele não tem que praticar. O quê? Tem sim seu folgado. É, por que ele não acredita? Porra! Confesse. Confesse. Quais são seus pecados? Eu não tenho pecado. Tem sim seu folgado. Todo mundo tem pecado. Me conte um. Eu não tenho nenhum. Confesse seus pecados ou vai pro inferno. É, confesse. Eu não pequei. Deus pecou contra mim. Florence, não diga isso. Por quê? É verdade. Por que ele tirou os meus pais de mim? Por que ele levou o Narciso? Que mal o Narciso fez na vida? Não devíamos ouvi-lo. Ele nem deveria estar aqui. Dê uma penitência a ele. Uma penitência dura. Não. Não haverá castigos. Ele foi perdoado. O quê? Dê um castigo. Tem que dar. Eu sou o padre. Eu absolvo de seus pecados. Você é um péssimo padre, Tony. Não queremos você como padre. Castiguem o 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 padre. Vamos entrar. Todo mundo. Você vai se confessar? Vou. E você? Não. Não posso. Não posso. Eu tenho que ir. Querido Deus, eu estou tentando me lembrar de todos os pecados que eu já cometi. Por favor, me perdoe. Por favor, me perdoe. Por favor, me perdoe. Por favor, me perdoe. Padre, os meus pecados... Por acaso ele machucou você? Não. Ele deixou alguma coisa na árvore? Hum? Alguma coisa que você tocou ou que pegou? Não mais. No dia em que ele matou Narciso, ele jurou que eu mataria. Não se preocupe com o Tenório. Ele é só um lobo velho que fica rodeando o lugar onde fez suas vítimas. A consciência dele não o deixará dormir. Mas, onde não há castigo, também não há perdão. A porta está abrindo! Este é um grande dia, Antônio. O Florence disse que o sangue é vinho porque o padre é um bêbado. Meu Deus! Eu sinto muito pelos meus pecados. Toda bondade e merecimento. Corpo de Cristo. Amém. 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 Você é um bobo, você bagunçou tudo. Você não viu e eu engasguei. Está sentindo alguma coisa? Muita fome. Agora que eu era uno com Deus, eu perguntaria a Ele por que Tenório estava vivo em vez de Narciso. Por que Ele permitiu que o mal acontecesse? Por que Ele não foi punido? Eu perguntava a Ele que agora fazia parte de mim. Que o Senhor lhes acompanhe. A Deus agradecemos. Mas não houve resposta. E logo todos se levantaram para ir embora. Tinha acabado. Já há sete meses. Sim, sete meses. Com febre? Sim, e está muito difícil. Depois da comunhão, eu passava cada vez mais tempo com Última, cuja sabedoria me dava conforto. Eu aprendi que os caminhos da cura iam além do nosso corpo. Nenhuma estrada era longa demais para que ela suavizasse a dor de alguém, uma febre ou desmanchasse uma maldição. Mas assim que a dor deles passava, eles a evitavam da mesma forma. O que vai fazer nesse verão? Eu não sei. Brincar, pescar, cuidar dos meus animais, ir até El Puerto aprender a cuidar da terra com os meus tios. Quer ser fazendeiro? Eu não sei. Última diz que o destino de um homem deve desabrochar como uma flor. Apenas com o solo, a terra e a água para florescer. Sem que ninguém mais se intrometa nisso. Parece que é uma mulher sábia, Antônio. É, sim. Tchau, senhorita Violet. Eu virei vê-la no ano que vem. Tchau, Antônio. Corre! 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 Sabia que tem lagos escondidos nessas colinas, com sereias nela? Elas te chamam, você vai até elas, mas ninguém nunca mais te vê de novo. Eu não tô vendo ele! Ele tá mergulhado há muito tempo. Eles não deviam estar lá. Tem alguma coisa errada. Rápido! Rápido! Onde ele está? Mergulhando! Rápido! O que aconteceu? É o Florence, ele tá lá embaixo. O osso desafiou a entrar, mas ele não voltou. Olha! Florence morreu sem uma confissão, sem a graça de Deus. Sozinho na morte, como ele o foi em vida. Ele estava vagando pelo purgatório? Ele queimaria pra sempre no inferno? Será que Deus estava bravo com ele por não ter acreditado? Mas, acima de tudo, será que ele se importava com isso? Tony! 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 Tudo bem. Está tudo bem. Tudo bem. Já passou, querido. Tudo bem. Eu sei que ele é só uma criança, que às vezes fantasia muito, eu sei. Ele sente tudo intensamente. Ele viu muita coisa. Ele precisa descansar. Uma visita ao aeropuerto lhe fará bem. É, as mulheres levam uma hora se despedindo, se você deixar. Papai. Por que tem tanta maldade no mundo? Ai, filho, você faz muitas perguntas. O padre não falou sobre isso na igreja? Mas eu queria saber a sua resposta. Ah, tá bom. Eu entendi. Então, nesse caso, eu vou dizer o que eu acho. Eu acho que a maioria das coisas que a gente chama de más não tem nada de ruim. Nós só não entendemos o que elas são. E chamamos de más. Como quando o Lucas ficou doente. E aí a gente ficou com medo. Mas a última? Ela não teve medo. Ela entendeu o que tinha de errado. Mas eu fiz a primeira comunhão porque eu gostaria de entender. O entendimento não vem tão fácil, Tony. Deus não nos deu o entendimento? O entendimento vem com a vida. Quando um homem cresce, ele vê a vida e a morte. Ele fica feliz, triste, trabalha, também joga. Conhece gente. Às vezes é preciso uma vida inteira para adquirir entendimento. Mas, filho, no final, entender significa simplesmente ter compaixão. Compaixão pelas pessoas, é. E a última? Tem compaixão pelas pessoas. Só que com ela, filho, isso é tão pleno que ela toca a alma delas e as cura. É a mágica dela? É, filho. E nesse mundo todo, não existe mágica maior do que isso. O verão todo, eu trabalhei ao lado dos meus tios. Eu vi o cuidado e o respeito que eles demonstravam pela terra e pelas plantas. Apenas última me mostrou tanta reverência pela terra e suas bênçãos. Eu aprendi que as fases da lua regulavam não só a plantação, mas quase todos os aspectos de suas vidas. Por isso, eles eram lunas. Eles não faziam a colheita ou guardavam as sementes até que a lua permitisse. Eu pensava no meu pai também. Seu espírito selvagem e inquieto, que sempre procurava algo lá fora. Eu não sabia se o sangue dele ou da minha mãe falaria mais alto no final. Mas os pesadelos que me perseguiam não vieram. Antônio, uma carta da sua mãe. Eles vêm te buscar em alguns dias. A escola vai começar mais cedo esse ano. Começa mais cedo todo ano. Sua mãe disse que você vai bem na escola. Gosta da escola? Sim, eu gosto. Que bom. Um homem culto vai bem longe na vida, Antônio. Nos deixa muito orgulhosos. Já faz um bom tempo que não temos um luna formado. Eu sou um marês. É verdade. Primeiro é um marês, depois um luna. Mas eu queria dizer que estamos felizes com o seu trabalho. Sabemos que a escolha será sua, mas se decidir se tornar um fazendeiro, será bem-vindo aqui. Essa terra que era da sua mãe, será sua. Pedro, pode vir no minuto? É um problema. Na cidade. Eu não sei exatamente o que aconteceu, mas nós estamos precisando da sua ajuda lá. Antônio, apareceu um problema. Vamos levar você pra casa hoje, depois do jantar. Só tenho mais umas horas de trabalho a fazer, então vá até a casa do vovô e pegue as suas roupas. E se perguntarem por que voltou cedo, diga que ganhou uma folga por ser um ótimo funcionário. Tá bem, tio. Seu pestinha, filho da bruxa! Filho da bruxa! Seu pestinha! Tomara que tenha quebrado o pescoço, seu insolente! Aquela bruxa velha matou mais uma das minhas filhas! Eu vingarei a morte dela esta noite! Você me ouviu? Você não está com medo? Os coiotes vão se esbaldar quando devorarem você esta noite, seu filho de bruxa! Meus tios haviam traído Última antes. Então eu corri para salvá-la eu mesmo. Eu corri para salvar o espírito que nos protegia do mal que os homens trouxeram para nossas colinas, que estavam lá quando os céus olhavam em silêncio. Eu corri desde o rio e atravessei o campo. Eu ainda youtuber! Hum? Hum? Traz! Traz! nousjestem os pénitiremos nos ataques. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.